A utilidade do negócio vem incentivando novos piscicultores em Goiás. Hoje, no estado, são mais de 6 mil criadores. A espécie tilápia representa 60% da produção. E para incentivar ainda mais o consumo, acontece em todo o país até o dia 15 de setembro, a 19ª edição da Semana do Pescado. O evento já vem movimentando o mercado. José Elias é dono de uma rede de supermercados e diz que a expectativa de venda de peixe é boa para os próximos dias. Vai ser feita promoção em todos os filiados da Agus, da associação, e nós estamos esperando aí aumentar em pelo menos 50% as vendas. A Semana do Pescado é a segunda data mais importante em vendas para o setor produtivo. E tem o apoio do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e também da Associação Goiana de Supermercados. Essa já é a 19ª edição da Semana do Pescado. No ano passado, nesse período, o setor viu um crescimento de 30% na Semana do Pescado se comparado ao ano anterior. O Brasil ainda não é um grande consumidor de peixe. Se comparado, por exemplo, ao Japão, onde cada pessoa consome, em média, 60 quilos de peixe todo ano. Aqui no Brasil, essa quantia não passa de 10 quilos. E vamos combinar que um peixe, além de ser barato e também muito mais saudável, ele combina a qualquer dia da semana. Aqui na loja, nós temos feito também todo esse estímulo para desenvolver essa cultura, como você falou. E essa cultura, ela vem sendo alavancada. Antes, tínhamos um consumo de 8 quilos, né? De consumo de peixe por ano. E através da Semana da Pesca, nós alcançamos 10 quilos. E vamos alcançar com os incentivos 12 quilos, que é o que a OMS, né? Passa para a gente que nós temos que alcançar. Quem gosta de peixe, sabe o bem que ele faz para a saúde. Como um peixe, é muito bom, é muito delicioso. Vocês têm que acrescentar para essa vida de vocês. É muito saudável. Só toma cuidado com o espinho.